E de volta às notícias, olha só, uma ligeira melhora na economia argentina tem tido reflexos diretos aqui na região. As exportações das indústrias de Birigui para o país vizinho cresceram mais de quatro vezes neste ano, até agora, se comparado com o mesmo período do ano passado. Argentina e Brasil, duas nações conhecidas pela sua rivalidade dentro de campo. Mas quando o assunto é comércio exterior, a parceria com os irmãos pode ser vista como uma verdadeira amizade e uma amizade bem lucrativa. A questão comercial é importante porque, como todo segmento, às vezes você tem uma queda de mercado, de consumo no mercado interno. Então você não está exclusivamente dependendo do mercado interno. Então você ter a Argentina como parceiro, isso aí é muito importante. Esta empresa em Birigui, que fabrica equipamentos para avicultura há 50 anos, colhe os frutos em forma de dólares. O ano passado na Argentina foi o melhor momento na questão comercial de ovos dos últimos 20 anos da Argentina. O ano passado foi um ano excepcional no mercado de ovos para os nossos clientes. As exportações de Birigui para a Argentina cresceram 436% no primeiro trimestre deste ano em relação com o ano passado. Entre janeiro e março de 2020, a cidade exportou 146 mil dólares em produtos fabricados no município para o país vizinho, o que, convertendo para a moeda brasileira, equivale a quase 832 mil reais. E no mesmo período deste ano, foram exportados 784 mil dólares, ou mais de 4 milhões de reais. No contexto de crise, isso favorece o crescimento econômico da cidade, a geração de emprego, a geração de renda e a diversificação dos países que absorvem os produtos aqui na economia local, criando o que? Mais fontes de crescimento e desenvolvimento econômico. A explicação para esse aumento vem de um conjunto de fatores. Primeiro, segundo o economista, seria uma ligeira recuperação da Argentina, o que favoreceu a demanda de produtos. Além disso, do lado de cá, a crise no mercado brasileiro obrigou as empresas de Birigui a buscar outras alternativas em outros mercados. Esse conhecimento do mercado argentino favoreceu o incremento das vendas externas biriguienses, não só do setor calçadista, que já é tradicional, mas outros segmentos produtivos importantes de Birigui, aproveitaram o contexto para poder aumentar suas vendas. Com destaque, é um setor que na Argentina vem crescendo, apesar da crise. ao setor da agricultura, além também do setor de aquecedores solares, que vem se consolidando na economia da cidade de Birigui.